Gente, voltamos de volta no Personinha 3, depois de cara, ó, culpa do Claudio, culpa do Claudio que a gente tá demorando aí a voltar pro Personinha, mas cá estamos nós hoje, reunidos aqui para mais um dia, e eu não faço ideia do que que aconteceu antes, teve o arco da praia, acho que foi isso né, a gente voltou aqui com o robô e eu só vou dormir então, vocês já dá pra gente ir pro Molinho, que andar que você parou, cara, acho que eu não fui, não fui ainda, será que ainda dá pra gente ir lá no Tartaro, ficou no Tartaro né mano, não sei, acho que eu nem comecei o novo, era pra eu começar o novo, será? Ai, caraca mano, deixa eu ver aqui Ah, não, esquece Não vai dar pra ir hoje não Porra, tem nada pra gente fazer então, será que tem coelho lá no véio? Ah, acho que bem que tá todo mundo cansado né Pera, tem alguma coisa aqui no Kirishop Vamos ver Vocês estavam com saudade do Personinha? O que que tem pra gente fazer aqui velho? Vai ser o véio né Ou não, ó, tem coisa aqui pra gente Não, pô, não quero entrar não Eu não queria entrar, foi sem querer Nossa Pô, montei um PC novo e aí pro jogo trava, pô No... Esse jogo nunca teve problema no PC velho Quer dizer, PC velho não né, o PC do meio, vamos dizer assim E aí, esse novo agora, dá problema Ah, tá o bagulho doce Ele trouxe aqui, ah, o remete ao mar, pode me dar? Ah, tem que escolher velho Pô, mano, alguém sabe aqui se tem uma escolha certa ou errada? Por que que a música tá tão baixa nessa parte? Uma concha, alga, carangue... caranguejinho, caranguejinho Pô, a concha é... porra Você vê uma concha, você pensa em mar, né É o professor Ah, convente saber como tão encantador foi esculpido pela natureza Hum... Eu vou pegar essa... Será que mudaria o tipo de... Item que a gente ganharia ali, velho? É, ficou baixo por causa que a gente tava fã com ela, né É, tem aqui, conversar com o velho mesmo Ah... Parece que tá bebendo sozinho, eu não acho que... Não, 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 não tem nada pra fazer, né Passar o tempo com ele aqui Que moleque estranho E uma 4070, Patrick, não rola não? Eu não sei quanto que tá... É, saiu, saiu a 60i Pior que é bom dar uma pesquisada legal mesmo, velho Isso aí Sua cabeça é tipo um esfregão, hein Absorve tudo que eu falo Sinto que meu laço com o mutatos fica mais forte Cada vez que passamos um tempo junto É, então, que eu peguei a 4070 normal Que agora que saiu a Supers lá Aí, bateu o menor preço Aqui, pelo menos, né Não era uma promoção... Meu Deus, mas... Queria que tivesse uma... Sabe aquelas promoções malucas, assim? Mas não teve, não Nem da Black Fraud lá Mas é, tinha que montar o PC agora Pra vir o... Eita Dragon's Ogno 2 Você acordou com o Cesso Missão cumprida Oxe Sai daqui, maluco Missão cumprida? Ah, isso aqui eu gosto Entendi Entendi Se a diferença foi o mínimo Acho que não vale a pena Não 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 há nada. Se você for, você está aqui. Aigis? Você está em quando? Este homem está em dezembro. Há 2 minutos de entrada. Você não está em dezembro! Você disse que estava no dia de Saksens? Você disse que você está aqui, certo? Agora, eu acho que o meu lugar é melhor aqui, mas... O que é que... N... O que é que você está dizendo? Se tiver um problema, eu vou atingir rapidamente. Hã? O problema é... Eu acho que você está afastando os dois lados. Ou seja, você também quer dizer algo. Aqui... Cara... Eu não me importo, não. Vocês que se virem, hein? Pelo amor de Deus. Mas é um robô, pô. Por que que tem, tipo, o andar das meninas? Agora, eu vou atingir agora. Hã? Estou meio que cansado. Então, eu vou ir para o dia de amanhã, então eu vou. Entendi. Vocês, geralmente... Às vezes, eu vou ir para a escola. Entendi. A Casa.. . . Está pensando? Depois que a gente derrotar todas as sombras... E a hora da sombra acabar, o que vai acontecer? As coisas ficarām tranquilas, ó. Sim? Tem. Tá, mas, as pessoas normais nem sabem da hora sombria. Pra começo de conversa, né? A gente sabe E vai ficar tranquilo, né? De alguma forma, mesmo eles não sabendo que ficou mais tranquilo Ninguém vai ficar ligado Nas coisas que a gente fez, né? Tipo, eu sei que ia ser Mega problema se soubesse, mas é meio que Uma droga, não tem? Eu queria ser herói, né? A dubladora da Age... Como fala? Ages? É a mesma da Ares? A Ares? Ares? Ó Opa, saíram os resultados da prova Ah, verdade! Será que a gente foi bem, mano? Fiquei entre os 10 melhores Todos estão olhando pra mim Bom, eu acho que isso é bom, né? Ah, não foi 3, ó A gente não estudou o suficiente, gente? A Aedes? A Aedes? A Aedes? A Aegs? Mitsuru prometeu me dar um presente se minha nota fosse boa Eu deveria falar com a Mitsuru quando encontrar ela Bom Tá bom, né? Pra pegar a 3 ali Acho que a gente tem que estudar muito mais antes, né? O que der, assim... Ó, o cara que... Já saiu com a professorinha que era comprometida Que fim de novo será isso? Deixa eu ver se eu acho a Mitsuru Ela fica aonde, velho? A Aedes aegypti? Beleza, gostei Pode ser Ai, meu Deus, mano As musiquinhas, né, velho? É foda demais esse jogo Eu tinha esquecido já, velho Caraca, como que a gente ficou tanto tempo sem vir aqui, né? É foda, né, mano? Se chega um jogo novo, é foda, né? Ah, é que nem quando nasce o Fio novo, né? O irmão mais velho se fode, mano Não esquece dele Fica só de olho no bebê Ai, ai Ainda bem, parece que nós dois sobrevivemos Enfim, vou embora Já, já E você? Parece que Tomatica quer sair comigo Ah, pô Bom, mas vamos lá, né? É, também esse ano Esse começo de ano foi forte demais também, né? Em 2023, lá, né? E adivinha? Sinto que meu laço... Quero ver se terminar Firefly o personagem antes da DLC do Firefly 16 Ué, mas por que? De boa, pô Mas quando que sai mesmo? É no meio do ano agora, né? Mas de boa, nenhum tem ligação com ele, né? Não creio que a primeira DLC pelo menos foi curta, né? A segunda, acho que falar que vai ser um pouco maior, mas... Vai ser nada muito... Nada mal Nossa, é ela que tirou a melhor nota, hein? Onde que ela arranja tempo? Ela é fora de sério Nossa, ela ainda é... Porra Mas duas serão... Caralho, em duas semanas teremos a lua cheia de novo Esses doidos com síndrome da apatia vão estar por toda parte, digo, os perdidos Sim, eu tenho pena das idias e tudo, mas sério, parece que eles são infinitos Restam seis sombrios Conseguimos eliminá-las, a hora da sombria desaparecerá Então, o que você quer dizer? A Aedes? A Aedes? A Aedes aegypti? É que lutar é mais importante que estudar, né? Ele concorda Desculpa Já faz um tempo desde que eu lhe prometi retribuir o favor É hora de acertar mais nas contas Então me conta na frente da estação Bom, acho que ele não vai participar, né? Se a gente for Bom, vou lá, então Pera Ah, DLC do Final Fantasy XVI já tem data? Meu Deus, cara Se ela sair junto com a do Aethering Caraca, mano Preciso dar um jeito nas horas das lives Começar mais cedo, mas não tô conseguindo, velho Pra gente poder ficar mais tempo, tá ligado? Em live Já tem opção aqui, né? Comprar tudo Se você tá achando Rise of the Hunin Feio, mas Interessante Mas, né? Jogos da Da Chain Ninja lá É meio Aquilo lá, né? Ah, é Hoje é o dia que finalmente devolvo o favor a você Está livre? Bora Passar, não descansa nada Ok Ah, eu quero muito jogar esse Rise aí, mano Tomar que eu consiga, velho Esse jogo Opa Ah, gameplay vai ser boa Isso aí, certeza É É Esses felizes Agora Não Tô Tá cansado, mano? Cara de derrota aí Gameplay, né? Sim, vocês não viajar muito, mas se for na pegada ali do Long e do Nuho, já vai tá top, tá ligado? Ok. Acabou com ele mano, é esse porrada, esse porra Você não sabe o que é o Boxer, não é? É isso aí, é o Hande, é o Hande. Você também pode fazer isso, Yasuo-to-ko-kun. Ah, Yasuo, hahaha! Ela é o Asakura lá no Yakuza, né? Você quer experimentar a fortaleza? Baca! Você tem que ter um gato que se torne o gato que se torne o gato. Você vai começar a abrir, eu preciso fazer alguma coisa Cuidado no incêndio Valeu, falou Tá pegando o fogo, bicho É difícil de fugir, mas é difícil de fazer com o maco Bem, foi um bom trabalho Né? Qualquer coisa que você achou? Claro que é o líder, não se preocupe Não se preocupe ao inimigo, mas não tem importância de proteger os inimigos Se você ficar mais ou menos, você vai causar problemas, e você vai causar problemas em todos os outros. É uma decisão tão legal. Até a próxima, eu consegui. O que é? Eu tenho um pedido de carro? O que é o seu dinheiro? O que é o meu... O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? Achei que era meio comer, mas não pedi da última vez, né? É, é, não está na mesa, né? Então, vamos lá. Você pode me chamar de mal? Nossa, é muito interessante. Olha só um olho, né? Meu Deus, os pais desses são ricos? Meu Deus do céu, cara. São muito ricos, né? Até manda manga. Você sempre tem uma palavra, mas eu já estava fazendo muito bem. Eu tenho certeza que não estou falando sobre o trabalho, né? O grande doce é o Heavy Q. Acho que o que você vai fazer é o Senpai. É verdade, é muito bom. Mas é muito bom. Obrigado, Senpai. Você pode ter que fazer o que eu gostaria Ah, isso é incrível O que é isso? Oi, o que é que é o Yucarichi? Você tem que ser uma boa graça A nova coisa que você tem que ter passado Mas você tem que ter feito Você tem que ter que me descoberto Como que você tem que ter me feliz Não tem que dizer o que você tem Para a minha mãe Ou para você Ou para você Ou para o meu pai Eu me lembro de conversar um pouco Eu me lembro de falar um pouco Eu acho que eu me lembrei de fazer um motivo de me enfrentar mais uma vez. Ah, esqueça de me esquecer. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu me lembro de estar aqui. Eu me lembro de estar aqui dentro da sala e conversando. Eu já esqueci de me esquecer, mas não é maluco. Isso também é por você que me envolveu. Isso é o meu pai. Se você não precisar, você só vai aumentar o dinheiro. Bem, já está tarde. Seja algo aqui no meio, uma carta, um objeto de artesanato. Parece uma medalha de ouro feita de papelão. O que foi? Foi a primeira medalha dele? Eu... Não, isso é o meu... Eu não sei o que dizer, mas eu não sei o que dizer, mas eu não sei o que dizer. Eu quero te dizer, mas... Você é um líder. Você vai ter o seu próprio poder. Eu não sei se você não tem o que dizer. O que é o que é o poder? Eu acho que é um clima, né? Essas coisas... Tem, né? Hum... Não é qualquer coisa que você planta em qualquer lugar, né? Faço o meu laço com outras pessoas... Eu não faço nada, na verdade. Falei, né? É um cara que eu não sei, mas eu não sei. Ele é um cara que eu não sei. Mas, realmente, é um cara que tem um poder que você tenha. É assim que você tem. Aproveita e eu não sei o seu carro, né? Mas depois de ver você tinha que falar com ela. Mas, você quer se ver com ela? Vai ser um cara que eu não sei, né? Você é você. Eu tenho que ser minha coragem. Você é meu e você. Eu vou ser muito forte. Falei... Nós estamos com vocês queiram? Eu vou fazer isso. Também terei que irá pra você. Que eu não teria mais de você. Eu não tenho vontade de me fazer isso. Eu não tenho nenhum outro. Foi aí. Cheio de gratidão, voltei para o meu quarto, 5 moninhos de charme aumentou, top, boa noite, sou simpático agora, vai começar com a Yuka lá, precisava do que mesmo? Cara, as férias de verão começam amanhã, vai ser perfeito para um romance pra Yanta, sabe, eu posso que os outros caras matariam por estar no nosso, é verdade, mas já não tinha começado, eles já foram até para a praia, só foi um final de semana mesmo, né, a gente mora no mesmo alojamento que três garotos super gatas, você também pensa assim, né, quem liga, mano, aham, vou com ele aqui, padinho, parada de dar, só que se você quiser ser mais que amigo, vai ter muito trabalho pela frente, querido senpai, a melhor da turma e presente, presidente do conselho estudativo, você teria que ser mega nerd só pra ela olhar na sua cara, Yuka também é super popular, mas tem que ser estiloso que nem ela pra estar no party, A Yuka também é bem quietinha, meio difícil de entender, aí você teria que tomar iniciativa, enfim, papo aqui é só entre nós, beleza? Ah, não, esse maluco aí de novo, ah, sente-se por favor, ou melhor, salve, ah não, é aqui, tá, motivos de doença hoje seria o substituto, ficar doente no último dia das férias de verão, é por isso que temos que cuidar da saúde, Enfim, vou dar um curso básico de alquimia, um ramo da magia focado em, entre outras coisas, mas gerar riqueza Ah, gostaram disso? Não foi? Claro, quem quer dinheiro fácil? É natural ser humano, querer o que não se tem, ah, então, por isso que a galera joga no tigrinho? Ah, é, não tem como fugir disso, então, apesar da lei que nos foi dada por reimidas, humanos sempre buscaram um meio de criar metais preciosos para o uso próprio, Entanto, os alquimistas de outrora não eram arrogantes a ponto de crer que poderiam criar ouro com um mero toque Em vez disso, eles buscaram um processo que possibilitaria converter metais comuns com ferro, cobre e outros mais valiosos Objetivo era o pinaco da alquimia encarnada, a pedra filosofal, olha aí, ah, é, poxa, tá aposentado o que? Você usou o software para upar inteligência? Cara, sei lá, é o que comprava lá para usar no computador? Não sei, não lembro não, vai até ajudar Independentemente dos motivos ou do sucesso, não temos como negar que é o que me afetou notavelmente a história do mundo O campo de estudo nasceu no Egito, da era helinística, com a cidade de Alexandria como centro Após a queda do império dos Mano, no ocidente, a alquimia prosperou na Arábia Diversos dos textos árabes da época sobrevivem até hoje As primeiras traduções em inglês dos textos trouxeram a prática à Europa medieval, onde alquimistas ganharam poder infame Também vale notar que existe um ramo chinês de alquimia, bem fascinante, chamado Aidan Os praticantes buscaram uma fórmula funcional para um elixir de vida eterna em vez de uma receita de ouro De todo modo, a parte mais importante da alquimia é o mercúrio Pensava-se que era possível usar mercúrio para formar a pedra filosofal Por sua vez, permitiria aos alquimistas criar ouro Alquimistas pesquisavam dia e noite usando todo tipo de equipamento e abordar a experimental Os dizem que se não fossem as tentativas e erros da química moderna como a conhecemos hoje, não existiria Infelizmente não existe prova concreta de que uma pedra filosofal um dia chegou a ser criada De certo modo, é uma das maiores tragédias da história humana Dando seguimento, a alquimia também foi muito influente no campo da psicologia Kao Jun, sei lá, entre outros estudiosos reconheceu um elo entre alquimistas e psicólogos A Jun, a psicoterapia era capaz de refinar a mente um estado forte e saudável A um estado forte e saudável, assim como a pedra filosofal transformava metais Tá bom, mas que sono Deu fechar? Deu Ah é Ah é, coragem, precisa de coragem Então né, os caras mexendo com o mercúrio lá, imagina Não deve ter sido bom, ó Ela precisava de coragem, né, em algum ponto ali, véi Pra poder falar com a Fuca, véi Nossa, aliás, tem um minuto Sim Opa É É É E Sim É É É É É É Eu acho que você não conhece o Mio王牌, né? Você sabe, tem que ter um jogo de Mio王牌 na segunda semana. Você tem que ter um campeonato em outros países, mas... Eu também não vou ganhar. Você também vai para você. Você tem que ter cuidado. Por isso que você tem que ter um jogo de 7 de setembro de 27 de setembro de 8 de setembro. Você tem que ter um menu de setembro para você. e hoje é o fim do primeiro semestre as férias de verão começa amanhã olha quem tá aqui dá um save aqui gente o cara que criou o conceito de persona no qual o jogo é baseado olha aí o chat é cultura também gente mas deu minha hora vou ter que sair velho infeliz monte ai ai mas deu pra jogar um pouquinho né deu pra jogar um pouquinho achei que ia ter mais mas é isso né triste beleza mas vou ter que sair mesmo ai ai bom mas é legal voltar no personinha pô vamos ver se joga mais assim final de live né depois a gente vai falar aqui com o cara